Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui galera. Mais dicas pra vocês, mais informações pra vocês, já sabem né? Mete o dedo no ar que apoia a série, vamos tirar esse bicho pra me seguir. Deixa eu colocar aqui, para de me seguir cara, eu não quero que você me segue. Apesar de eu ter dado um force também nele. Pronto, para aí, fica quietinho aí, tá? É o seguinte galera, dica de um inscrito, vou até estar falando o nome dele, ele tweetou pra mim e falou o seguinte. Metralha, tem pérolas negras numa localização que eu vou passar pra você, é o Celso William. Ele passou algumas localizações, eu estou aqui e cara, normalmente... Até agora, pelo que eu sabia, eu sei que vocês vão falar, ah Metralha, mas já estava assim faz tempo. Mas pra mim, eu não tinha visto, que as pérolas negras agora estavam dando assim ó. Sistema de pérolas comuns, ó. Tá vendo ó, pérolas comuns e... Pérolas negras cara. Então, já sabe né, mete o dedo no like aí, porque esse vídeo merece cara. Então vamos lá, vamos mostrar a localização, tentar ir aqui onde não tem sombra cara. Vamos subir aqui pra cima da superfície, só pra eu mostrar pra vocês a localização correta, tá? Pra depois ninguém vir falar pra mim, metralha, essa localização eu fui e não achei nada cara. Tá? Porque debaixo do mar é uma situação, aqui ó, tá vendo? A localização que eu estou, entre 70 e 80, olha lá ó, 71 e 21, né no caso ali ó, no GPS. Mas latitude 70 e 80, na linha de 20 ali, na longitude galera. Então, ó, vocês podem ver ó, estamos vendo ali um obelisco. Estamos vendo aqui ó, a parte do... Aquelas ilhas do deserto, aqui bem de frente com a gente ó. Não sei se vocês estão ligados aqui ó. Bem de frente com a gente aqui ó. Ilha do deserto aqui ó. Tá? Então, aqui ó, tem mais umas ilhotas aqui do lado e tal. Só que eu não explorei legal ainda pra ver se realmente é só aqui esse local que tem, se como é que é. Então, nós vamos explorar aqui. Eu vou pegar todas as pérolas negras que temos aqui. Eu tô com meu inventário cheio de item cara, porque eu respawnei aqui algumas coisas pra tá fazendo, né? Pra mim tá fazendo a... As... A plataforma do... 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 Deixa eu ver aqui. Olha lá, tem mais ali ó. Muita pérola. Tanto pérola negra, como a pérola comum galera. Se vocês forem pegar aí ó. Vai ter a pérola negra e a pérola comum cara. Bem bacana isso daqui ó. Gostei desse sistema aqui. O... Até o inscrito falou pra mim... Ah, ela tem muita pérola. Eu achei que era muita, mas não muita tanto igual tem aqui cara. É muita coisa. Então, vale a pena lembrar que é uma localização bem fácil de tá achando. O que? O que que morreu aí cara? Morreu, eu acho que morreu o meu piteiro, alguma coisa do gênero. Sei lá cara. Mas tem... Ó, tem muita pérola aqui. Eu vou dar uma volta aqui. Vamos ver se a gente vai achar algum local aqui. Deixa eu ver. Ali tem mais um tanto né. Vou pegar... Eu vou pegar cara. Porque pérola negra... Ah, mas você tá usando código aí. Não precisa. Você só tá dando dica. Não cara, é que... É, depois vai que eu preciso de algum item que eu preciso de pérola negra. Aí já fico com o inventário cheio de pérola né mano. Ha! Bem mais fácil né. O que que esse bicho tá fazendo aí? Tá comendo cara? Tá comendo tio? Vamos lá. Ah, eu tô muito pesado. Por isso. Vamos lá. Mas também é o que eu tenho no inventário cara. De todos os vídeos que eu fiz hoje. Tem um monte de coisa aqui. Deixa eu transferir algumas coisas aqui pro... Proicciossauro. Que vai ser um bicho que eu vou tá utilizando pra dar as dicas né galera. Deixa eu transferir um pouco aqui. Pronto, transferir. Pérolas e tal. As coisas aqui. Deixa eu ver o que que pode ir mais. Beleza. Foi. Foi algumas coisinhas ali. Deixa eu pegar mais pérola cara. Olha quanta pérola tem aqui cara. Você que tá precisando de pérola. Precisando de qualquer coisa. Olha. Pérola é mato cara. Pérola comum. Pérola negra. Tem de tudo. Então vale a pena lembrar que aqui é uma localização muito boa pra tá achando pérolas. Tanto pérola comum como pérola negra cara. Eu vou dar mais uma volta aqui pra ver se a gente acha mais algum local aqui por perto aqui. Quem sabe achar algum local aqui. Deixa eu ver. Eu vim pra cá que tem pérola normal. Vamos ver se mais profundo aqui. Tem mais. Não. É galera aqui não tem. Mas vale a pena lembrar que depois de um tempo né. Respalda tudo de novo então. Vai ter mais pérola negra aí ó. Tem pérola. Aqui ó. Tem pérola. Pérola. Ó. Então. Localzinho bem bacana pra tá explorando galera. Então vale a pena lembrar que. Temos pérola negra cara. Muita pérola negra aí pra tá pegando. Então. Like favoritos. Que é o canal de mentais. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.